Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Segundo... Qual o nosso tema de hoje? Pontualidade. Eu só vou fazer um parênteses, eu ia até mandar um recadinho aí pro meu amigo, né, Ivan. Eu usei várias vezes aqui os serviços do Procon de Indaiatube e, de fato, o trabalho deles é sensacional, viu, pessoal? Se vocês precisarem, podem contar ali, que é uma equipe que dá um apoio, um suporte incrível. Mas vamos lá. A gente escolheu esse tema pontualidade, pessoal, porque realmente a gente vem percebendo algumas dificuldades, né, de percepção do que é pontualidade, né, a gente vai falar especificamente da parte de empregabilidade, mas é legal a gente parar pra pensar, né, pra rever algumas coisas que a gente tem feito, né, é, Gil? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar o que é ser pontual e o que a gente chama de pontualidade. Você sabe a diferença, Gil? Ser pontual é quando você tem um compromisso, você chega no horário, ou quando você tem uma tarefa, você desenvolve ela dentro do tempo previsto, pelo seu superior hierárquico. E pontualidade? Pontualidade é que eu imagino que seja quando você chega no horário marcado, naquele horário combinado pelo acordo entre as partes, né? Pois é. A diferença é tão pequenininha que às vezes a gente faz essa confusão. Ser pontual é isso que você falou. Você combinou no horário, você vai cumprir aquele horário. Então, você combinou chegar às oito, você vai chegar às oito, né? A pontualidade, ela prevê que você chegue com uma certa antecedência. Então, você vai cumprir um contrato, por exemplo, no teu contrato estabelece que você vai fazer atividade em seis meses, né? O que que seriam seis meses? Você transforma isso em dias. Então, em vez de você terminar lá em 180 dias, você termina em 179. Então, pontualidade a gente considera, é quando a gente consegue surpreender a quem nos contrata. É uma tradução meio adaptada a Carla Borges, né? Mas é mais ou menos isso. E é legal a gente entender essa diferença, porque tem muitos profissionais que eles até são pontuais. Eles chegam na empresa, o horário de trabalho é às 7h18, eles passam o cartão 7h18. Mas eles não estão exercendo a pontualidade. Porque às 7h18, segundo o contrato de trabalho, ele deveria estar trabalhando e não estar chegando na empresa. Então, as pessoas confundem um pouquinho isso. E é tão curioso, Gil, você sabe que eu trabalho com treinamentos, né? E muitas vezes as empresas me contratam para fazer parte do programa de integração do funcionário. E quando eu falo sobre horário, eles sempre acham que, porque assim, a legislação brasileira, ela, eu sou um pouquinho avessa ao que ela diz. Ela diz que você pode atrasar 5 minutos do seu horário, não excedendo a 10 e daí por diante. E aí, o que o povo brasileiro entende? Ah, eu posso, então, meu horário é 7h, se eu chegar às 7h05, eu estou dentro do horário. Não, você está atrasado. E esse teu atraso de 5 minutos pode impactar na produtividade, na entrega do produto ao cliente. Ah, mas são só 5 minutos. Não. Quando você chega com 5 minutos de atraso, você ainda vai se arrumar, você vai guardar as suas coisas, você vai passar, e geralmente isso acontece, o cara passa no banheiro, lava a mão, lava a rosto, toma um cafezinho, passa cumprimentando os colegas nas máquinas, e aí ele vai para a sua área. Então, esses 5 minutos, às vezes, se transformam em 30, né? Olha só o impacto disso tudo na produtividade. Então, a gente sempre orienta o profissional, o teu horário de trabalho, o horário em contrato, quer dizer que você estará trabalhando neste horário, né? E não que é para você chegar neste horário, no seu local de trabalho. Olha a diferença aí, é sutil, mas tem um resultado enorme no final do dia. E o horário de iniciar o trabalho, no horário de chegar no prédio. Exatamente. De uma vez, eu tive a paixorra, é feio falar isso, eu confesso isso, pessoal, eu costumo fazer isso quando eu vou fazer a visita técnica. O meu trabalho não é um trabalho simples, nenhuma empresa me chama porque eu sou linda, maravilhosa. Eu sei que eu sou linda, maravilhosa, mas não é por isso que eles me chamam. Eles me chamam para fazer alguma correção. E geralmente, quando eu vou para a visita, eu já observo tudo, eu observo como que o pessoal está, como ele se porta com os colegas, como ele está na máquina, se ele está exercendo a sua atividade com segurança. Então, eu vou entrando na empresa, já tirando o raio-x geral da empresa. Quando eu me sento à mesa de negociação, ou com o diretor, ou com a pessoa de RH, eu já tenho algumas informações que eu fui coletando neste caminho. E uma vez, eu fui observar um funcionário, eu cheguei com esse funcionário no mesmo horário. O horário dele era 1, ele chegou atrasado. Quando ele entrou na empresa, e eu fiquei observando, ele foi para o vestiário, ele guardou as coisas dele, ele foi pegar uma bolsa, sei lá, acho que era um apetrechos lá da atividade, ele trocou o uniforme, ele foi para dentro da empresa, aí ele cumprimentou os colegas, ele parou para beber água, ele tomou um cafezinho. E eu fui entrando, fui para a sala do diretor. E de onde eu estava, dava para observar certinho o rapaz. Pois ele demorou 25 minutos para começar o trabalho dele. Aí, quando ele começou o trabalho, já estava atrasado, ele, acho que precisou trocar uma peça, alguma coisa assim. Aí ele saiu do local onde ele estava, ele foi até o local onde ele tinha que retirar a peça. Foi mais 6, 7 minutos, porque ele foi devagarzinho, cumprimentando o pessoal. Pessoal, esse tipo de postura demonstra que além da pessoa não estar cumprindo o quesito pontualidade, que é uma exigência, é uma exigência do contrato de trabalho, ele também não está assíduo. Ou seja, ele não está cumprindo o horário dele na máquina, naquela atividade que ele tem que desempenhar. Então, ele vai fazendo corpo mole, ele vai fazendo hora, ele vai demorando para fazer entrega, então até trocar peça. Quer dizer, ele teve um atraso tão grande para começar a produzir, com certeza, quando ele teve que passar a atividade dele para a pessoa que ia substituí-lo, já estava atrasado. Então, teve um acúmulo de atividade. Isso, se você somar ao longo da semana, dá um volume grande. Ao longo do mês, mais ainda. Ao longo de seis meses e assim por diante. Então, a responsabilidade do profissional que é contratado, eu acho que é tão importante esse tema. Quando você aceita o contrato de trabalho e aceita aquela condição de horário e tudo mais, você está dizendo para o contratante que você é uma pessoa pontual e assídua. Quer dizer, você vai chegar no horário, no seu local de atividade, e vai ficar lá todo o tempo que for necessário, não vai fazer hora para fazer as coisas. Não quer dizer que você não vai sair para um banheiro e tal, porque tudo isso se calcula também. Mas estar atento ao teu desempenho é importante, porque a legislação também diz que você tem que cumprir o seu horário e cumprir o seu contrato. Então, a pontualidade no seu local ali é, assim, primordial, demonstra muito de você. Mas isso não é só para o trabalho, né, Gil? De repente você tem uma entrevista, é muito engraçado. Eu, vira e mexe, acompanho, né, os processos seletivos, e os candidatos, eles chegam com atraso e eles falam assim, ai, desculpa, peguei um ônibus que deu a volta. Quando você é chamado para uma entrevista, essa percepção, essa pesquisa é importante, né? Então, verifique se o ônibus vai chegar no horário, se ele vai chegar com antecedência. É melhor que você chegue com antecedência. Dá tempo até de você ir no banheiro, lavar o rosto, né, dar uma marejada, respirar os ares. Eu sempre falo para o pessoal, chegue com 15 minutos de antecedência, dá até para você observar quem está chegando na empresa, né, as caras e bocas que o povo que trabalha lá faz, né, porque de repente não é uma empresa muito boa, você tem que avaliar. Se você chega em cima da hora, você demonstra desrespeito, né, você demonstra que você não considera aquele compromisso importante, né, isso serve para tudo. Se para namoro, né, às vezes a gente chega com antecedência até para ver quem é a pessoa que está chegando, por que para o trabalho a gente não faz a mesma coisa? Exatamente. E você usou o exemplo de uma empresa de produção, uma linha de produção, mas isso serve para escritório, para qualquer tipo de trabalho, né? Qualquer tipo de trabalho, né, eu dei esse exemplo principal porque os impactos na produtividade a gente nota mais vezes, né, ou em números, né, em dados. Mas, por exemplo, você trabalha numa loja, o horário, você tem a chave dessa loja, né, esse exemplo é ótimo. A loja abre às 9 horas, né, que me parece que é esse horário comercial, né, você chega 9h1, atrasou um minuto. Não, você atrasou aquele cliente que passou, que de repente estava com o horário cronometrado. Você atrasou, de repente, alguém que vai estar fazendo a entrega de um produto que foi comprado pela loja. Então, a gente tem que parar de pensar, olhando só para o próprio umbigo, sabe, Gil? Tem que começar a ampliar um pouquinho essa visão e ver os impactos das nossas ações. Eu até coloquei, andei pesquisando aí, o que o mundo fala, né, nós brasileiros, tá? E aí, o Rangel pode até confirmar isso depois lá na Irlanda, mas dizem que nós brasileiros somos conhecidos justamente por não cumprirmos horário. Então, existem até brincadeiras que as pessoas fazem, né, falam assim, olha, o brasileiro, para ser pontual, você tem que dizer que ele tem que ser britânico. Ué, por que a gente não pode mudar essa cultura e dizer, ah, para você cumprir horário, você tem que ser brasileiro. Chegar no horário, né, o horário que eu digo com essa pontualidade, né, com esses cinco minutinhos antes, como característica da nossa cultura. Então, nós somos aqueles que fazemos com que a cultura se propague. Então, vamos mudar o ponto de vista, né, vamos mudar o jeitão de fazer. É isso daí. Mais alguma dica com relação à pontualidade? Sim, a última. Você que está, por exemplo, procurando um trabalho, está entregando currículos, né, tem pessoas que entregam currículos só de segunda-feira de manhã, né, eu vou te dar uma dica. Você não precisa esperar segunda-feira da semana que vem. As pessoas estão contratando qualquer dia da semana, inclusive aos domingos. Então, esteja atento, chegue com antecedência, entregue seu currículo com presteza. Quando a gente entrega um currículo, a gente tem que mostrar para a pessoa que aquele documento que nós estamos entregando é importante para a gente. Então, sorria, diga para ele, olha, eu sou o profissional que vocês estão buscando. Me dê uma oportunidade. Você vai ver que as oportunidades vão se abrir mais porque você demonstra um diferencial. Boa sorte, pessoal. Para a semana que vem, o seu desafio é falar sobre organização no trabalho, organização do funcionário, aquela mesa bagunçada, aquele setor bagunçado, as coisas tudo jogadas, o que isso pode impactar na relação dele com o patrão e dele mesmo, né, da percepção dele. Perfeito. Desafio aceito. Então, vamos lá. Segunda-feira, de novo, Carla Borges com a gente aqui na coluna segunda. Obrigado, Carla. Bom dia. Até lá, pessoal. Tchau.